Pessoal, vamos falar sobre a pesquisa Poder Data, que registrou uma diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro. Vamos ver o que mais tem nessa pesquisa e o que isso quer dizer de fato em termos da corrida eleitoral. Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, Apendicite e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos dar uma olhada na pesquisa primeiro, eu vou falar sobre os resultados, depois eu faço uma análise exatamente do que isso quer dizer, porque tem algumas sutilezas aqui. Então, a grande notícia, olha só, se você vier aqui na comparação com as outras pesquisas da Poder Data, você vai ver que a diferença entre Bolsonaro e Lula já foi, Lula tinha 42%, Bolsonaro 28%, isso já havia caído alguns pontos na última pesquisa do dia 31 de janeiro, e agora no início de fevereiro, na metade de fevereiro, caiu um pouco mais, a diferença agora está de 9 pontos. Ainda é uma diferença grande, uma vantagem enorme para Lula, uma vantagem que me parece irreal, mas houve de fato uma diminuição dessa diferença, o que certamente tem algumas implicações aí. Existem outros pontos aqui, importante dizer que, por exemplo, o Moro está empacado, o Moro foi 7, 8, 7, 9, ele está ali patinando nessa aprovação, nessa intenção de voto de 9%, ele não conseguiu fazer decolar essa candidatura dele, né? Os outros candidatos todos também continuam todos parados, sem sair do lugar, Então, basicamente, não houve uma grande diferença no resto da campanha, a única exceção é justamente a diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro, né? Uma outra novidade, mas isso na Poder Data já era assim na última pesquisa, não havia vitória do Lula no primeiro turno, então a soma de Bolsonaro com os demais dava mais do que os votos do Lula, Então, no final das contas, você teria um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E segundo o Poder Data, eu não sei se tem aqui, mas certamente Lula ganha de Bolsonaro no segundo turno. Tem algumas coisas curiosas sobre essa pesquisa aqui, né? A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do Grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. É aquilo que eu falo pra vocês, é uma coisa estranha isso, né? Pesquisas custam caro, não é uma coisa barata de você fazer, né? E o pessoal fazer essas pesquisas assim de graça, as anteriores tinham pagador, né? De repente uma pesquisa que não, ninguém pagou, foi feita de graça. Será que estão querendo esconder quem é que fez essa pesquisa no final das contas, né? E o que a gente tira de informação disso daqui no final das contas? Porque você sabe, eu sinceramente acho que essas pesquisas tão antes da eleição faz muito pouca diferença, né? Bom, tem gente falando aí que isso aqui é porque os institutos já tem que começar a chegar pro valor real, porque a eleição tá chegando, eu não acredito. Eu acho que essas pesquisas até junho, julho, vão continuar tendo os valores que os pesquisadores querem que elas tenham. Muito pouco provável ter alguma validade nisso daí, né? Quando chegar em junho, julho, aí sim a coisa, o instituto de pesquisa tem que começar a convergir pro valor real, pra não ficar muito feio pra ele no dia da eleição. Então, junho, julho, eu vou começar a acreditar em pesquisa. Até lá eu não acredito. O que tá acontecendo aqui é aquilo que o Lula já falou, ele pediu pra todo mundo pra dar uma diminuição, pra não dar tanta na pinta esse negócio, que esse negócio de dizer que ele vai ganhar no primeiro turno, que ele tá com 726% de intenção de voto, tava começando a ficar estranho. O próprio pessoal dele tá falando, pô, peraí, tá estranho esse troço, a gente não pode nem andar na rua e levar ovada, e no entanto tá com a intenção de voto lá na frente, Bolsonaro fazendo carreato em qualquer lugar que ele vai, aí sendo recebido, bem recebido, e como é que pode isso, né? Tá ficando estranho esse negócio, né? Então isso daqui, na verdade, é um pedido que o próprio Lula fez aos institutos de pesquisa pra maneirar, pra ficar, não, fica aí, diz que vai ter segundo turno, não bota assim essa vitória tão grande assim. Eu acho que os institutos de pesquisa vão começar a convergir para os valores reais, né? Vão abandonar essa fraude clara que eles estão fazendo aqui, lá pra junho, julho, aí sim a gente vai começar a ver números reais, né? Agora, não deixa de ser estranho que isso tá matando a própria estratégia que o pessoal tava fazendo, por quê? Porque, como eu falei pra vocês, né? Nos últimos dias, você viu um monte de reportagem no jornal, lógico, a mídia esquerdista, meu amigo, isso aqui é panfleto esquerdista, não tem nenhuma lógica nisso daqui, não dizendo que os governistas mandam beijo pro Lula, estão prontos pra abandonar Bolsonaro, a gente tá falando sobre esse tipo de coisa, já há algum tempo vem esse papo da imprensa, e é justamente por isso que o Lula forçou, ou que num primeiro momento, a esquerda forçou os institutos de pesquisa a jogarem a vantagem dele muito alta, né? Por quê? Porque ele tava querendo atrair essa base do Bolsonaro, ele quer que o pessoal abandone Bolsonaro pra ajudar, pra entrar na campanha do Lula. Para pra pensar, se você é um político, tem um cara que a certeza de ganhar tá com 729% das intenções de voto, você vai apoiar ele, põe, é melhor do que apoiar o cara que tá com 3% das intenções de voto, que perde para todos no segundo turno, fica uma coisa muito estranha, né? Essa era a ideia, era tirar o pessoal de lá, e lógico, além das pesquisas, eles colocam esses anúncios aí, falando que não, que já tá tendo uma debandada, vários deputados debandaram do PP, do PL, do Republicano, não sei o que lá, mas quando você vai ver as reportagens, são só aqueles deputados lá do Nordeste, que todo mundo sabia que iriam mesmo, que não apoiavam o Bolsonaro, que queriam ir pro lado de Lula desde o início, quando o Bolsonaro entrou no PL, quando ele fez o acordo com o PP, todo mundo já sabia que havia essa turma lá no Nordeste, e tem mais alguns também no Norte, até em São Paulo, que também vão sair, mas enfim, o que tá acontecendo aqui é a imprensa tentando forçar barra, trazer mais gente, isso aí, abandona Bolsonaro, não sei o que lá, porque eles sabem que isso faz uma diferença na campanha de Bolsonaro, né? Só que no final das contas, o que tá acontecendo é isso, tava ficando tão estranho, eles não estavam conseguindo atrair gente, porque tava ficando muito estranho, né? Esse negócio de valor, de ganhar no primeiro turno, não sei o que lá, Lula com milhares, mil por cento de intenção de voto, não sei o que lá, tava ficando tão estranho, que o pessoal tava vendo a estratégia deles. E daí que veio essa estratégia do Lula, do pessoal da esquerda, não, dá uma maneirada aí, instituto, eu sei que vocês querem me ajudar, mas, maneira aí, e você vê que o pessoal obedece o que o Lula fala, o Lula falou pra não ganhar mais no primeiro turno, as pesquisas todas agora tão convergindo para ter segundo turno e coisa e tal, por quê? Porque eles sabem que isso tava ficando muito estranho pro Lula, tava ficando muito na cara que essas pesquisas não servem pra nada, e continuam não servindo, eu não acredito em porcaria nenhuma disso daqui, o que é importante de notar nisso daqui é justamente isso, quando chegar em junho, julho, a gente vai começar a ver números mais próximos da realidade, né? Agora, que Moro tá patinando, eu acredito, deve tá mesmo, não tem chance, tal qual o Firo, vamos ver como é que vai continuar esse negócio aqui, porque lembra aquilo que eu falei pra vocês, é importante que esses dois aqui continuem, tá? Se esses dois desistirem da corrida, pode ser ruim pra Bolsonaro no final das contas, porque aí você transforma a eleição numa eleição de turno único, quem ganhar no primeiro turno já ganhou, sequer vai ter segundo turno, isso é uma coisa preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti